Música Oi, a quem voltou? O que aconteceu? Gravei naquele dia, naquele tutorial, mas quando eu fui passar para o YouTube, ficou muito longo na verdade, eu não achei que ia ficar tão longo, mas ficou longo e o YouTube não passou, paciência, estou com a pele pronta, vocês que sabem já, eu uso minha, toda anelada, que coisa linda, a minha base líquida da Vult, tá, meu número é a cor 3 e passei meu pó da Vult também, tá, tá meio acabadinho e a minha cor é cor 9, tá, pronto, passei isso, mais nada, não passei corretivo, estou até com as espinhas aqui, mas não passei corretivo, tá, mas essa aqui acho que vai pro ar hoje mesmo, porque eu vou tentar fazer ela rapidinho, então vamos que vamos, senão ia ficar muito longo e mais uma vez, vamos ficar sem tutorial, então, vem comigo, olha só a plantagem do cabelo da pessoa, tá linda, você não é uma doida, mas vamos, tá, vamos começar, olha o que começa mesmo, esse meu aqui é da Avon, cor bege, é um tom mais claro que meu rosto, passa na palpebra, gente, mas eu comecei a ganhar meu ouvido, me derrubei um monte de coisa aqui, ficou uma coisa cagada, eu tive que começar tudo de novo, eu vou usar essa paleta aqui, é um estojo, na verdade, não sei se, é um estojo, eu ganhei do meu marido, tá, ó que linda, e tem umas aqui embaixo, ó que linda, que linda, que linda, eu não vou abrir, todo som vai cair, e aqui é de, aqui é o batom, e aqui o restinho de som, tá, eu vou usar essa, eu vou usar esse pincel aqui, que ele é da Avon, é o de esfumar, na verdade, eu gosto muito dele, eu gosto, só porque eu vou, tá, pretinho, tomara que vocês consigam ver, gente, pelo amor de Deus, e vai passar na palpebra toda, tá, e aí, o que vocês estão fazendo da vida? Eu tô trabalhando demais, 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 tô trabalhando faz um mês, e eu tô caindo férias, vocês não ligam não, tá, vocês vão ficar toda hora me abaixando aqui, porque eu vou estar, tá coçando, e eu não sei o que tem, voltei, ó, passa preto, passa preto no caso, né, de quando trava aqui, pra preencher mesmo, tá, e esfumar aqui, deixa eu pegar o outro pincel, pra esfumar, qualquer pincelzinho gordinho assim, tá, qualquer pincelzinho gordinho, esfumar, tá, movimentos de vai e vem, ou circulares, subindo um pouquinho, só pra tirar essa marcação do preto, tá, feito isso, você vai pegar agora, uma paleta, uma paleta, uma sombra marrom opaca, e ó, eu vou depositar em cima desse preto aqui, tá, e vai colocar em cima do preto, aqui assim, ó, de preferência, aqueles tons de marrom, é, parecido com o meu laranja, esse aqui, tá, enfim, você deposita aqui, tá, sempre que vocês forem se maquiar, tenta pegar um espelho e colocar embaixo, pra vocês não terem que ficar fazendo assim, ou assim, pra vocês consigam se ver daqui pra cima, com o queixinho levantado, porque você não, vai precisar ficar puxando o olho, tá, vai, sete minutos já, ó, apliquei o marrom, tá, e sumei, só. Como o marrom é muito clarinho, você não vai nem ficar, precisa ficar esfumando muito tempo. Agora, com a intenção maior, ou qualquer outro peixão que você tem, e aí, vamos sujar a mão, né, você vai pegar uma sombra clarinha, branca, eu gosto de uma lisa branca, e vai colocar aqui embaixo a sobrancelha pra iluminar, tá, e suma com o dedo mesmo, tá, vou mais aqui, tá, tá acabando. Agora, com o pincel fininho assim, tá, pequenininho, ó, pequenininho, vocês vão pegar branco, um branco também, ó, pode ser qualquer cor que vocês queiram. Eu tenho esse pigmento aqui, ele é da, da Fins, ele é uma cor, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, assim, não sei se vai dar pra ver, ó, no reflexo da, ele é meio furtacosinho, não sei, ele é muito lindo, e eu coloco muito no, no cantinho da lágrima, mas hoje eu vou colocar um branco, tá, aqui, ó, tô começando a conseguirem ver, aqui nesse cantinho, tá, deixa eu colocar mais. E embaixo, só falta isso, acabou, ai não, faltam duas coisas, hein, lápis preto, esse é meio da Natura, na linha d'água, e um pouco abaixo, tá, opa, pincelzinho chanfrado, tá, esses pincéis com corte em diagonal, e vão esfumar aqui embaixo, ó, só passar o pincel aqui, tá, só isso. Só, com esse mesmo lápis aqui, você pode dar delineador, tá, só que o meu canetinho tá muito ruim, então eu vou, tô preferindo até usar ele, durante o dia eu passo ele, e ele é bem pigmentado, se eu não conseguir ver bem, porque a maquiagem é preta. Mas eu sempre uso, eu prefiro... Dez minutos, tudo que tá lá. Tá? Feito isso, máscara, vou usar essa, pra não ficar mostrando, vou usar essas três aqui, ó, tá? Essa aqui é a Super Standard Streaming da Avon, essa é a minha alongadora da Vult, que tá toda apagadinha já, e é o Super Shock Max, por... E dá uma levantada, tá? Então, vou passar, e já volto, senão vai ficar muito longo também, porque eu passo duas camadas de cada um, tá? Agora essa aí acabou, tá? Pronto, voltei, tá? Agora, vamos só passar. Ui! Ai, perdão. Antes de passar a base, eu passei esse creme hidratante da Florata, tá? Florata em Gouro, da Boticário, muito cheiroso. Agora eu vou passar esse bronzer, esse bronzer aqui, tá? Tá acabando. Ele é da Miss France, tá? Você encontra qualquer drogaria, essas coisas. E... Acabou! Ainda bem que acabou. Então, gente, é isso. A maquiagem vai ficar assim, deixa eu colocar mais pertinho de mim, pra vocês poderem ver. Agora tá vermelho, tá vendo? Da... Do Ciro, do... Ah, do Ciro Quentô. Olha só. Tá vendo como ficou bonito? Não se eu passar um batom? Porque eu acabei de ver que eu estou sem batom. Vamos segurando mesmo. Vou ter esse da Eudora, tá? Ele é o... Tulipe Fosco. Ela é tão... Tão sequinho... Que parece que vai arrancar a boca. Eu amo ele. Tá? Olha só. Que lindo que ficou. Né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou tentar mais uma vez passar pro YouTube, então marcar agora dê certo. E... Vou tentar gravar mais um hoje, mas ele é um pouquinho mais... Bem mais claro, na verdade. Né? Só com o côncavo marcado mesmo e uma coisinha mais clara na pálpebra. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Dá um joinha se vocês gostaram. Se inscreve no canal aqui embaixo, tá? E me segue no Instagram. Meu Instagram, pra quem não sabe, é meu desejo.blog Lá eu posto fotos diariamente e mostro o meu dia a dia. Né? Trabalho. Então, quanto a maquiagem que eu estou usando no dia também pra ver se vocês gostam. E é muito importante o seu comentário aqui embaixo. Se vocês gostaram, ou que não gostaram, ou que querem ver, tá? Tô me preparando pra gravar uma tag pra vocês. Tô só me organizando aqui. Gravam uma tag e vocês vão ficar super felizes. E eu também. Né? Então é isso. Um beijo, meus amores. Até a próxima.